Pessoal, olha só quem está aqui, lembra dela? Você lembra? Vamos ver o que ela vai aprontar. Pelo céu! Psss, psss, ei, psss, psss, ei, ei, vocês, ei, vocês dois, psss, 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 querem mais trono para o inferno? Não fujam, não fujam, vão, vão levar vocês pelas profundezas do inferno! Psss, ei, ei, psss, ei, ei, psss, quer uma carona para o inferno? Não fujam, não fujam, vão levá-lo para as profundezas do inferno! Psss, ei, você, quer uma carona? Vou levá-lo para as profundezas dos infernos! Vamos, vamos, vou levá-lo para o inferno! Psss, psss, ei, psss, psss, ei, 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 vocês, ei, quer uma carona? Não fujam, não fujam! Vão, vou levar vocês pelas profundezas dos infernos! Psss, psss, ei, ei, psss, quer uma carona para o inferno? Não fujam, não fujam! Vou levá-lo para as profundezas do inferno! Psss! Ei! Ei! Psss! Psss! Ei! Ei você! Ei você! Quer uma carona para o inferno? Não vou usar! Vou pegá-la! Vou levá-la para as profundezas do inferno!